Olá maluta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 13 do Luís Joga Minecraft. E bem, hoje é um episódio muito especial. Hoje finalmente vamos matar o dragão, mas não vou fazer sozinho. Eu hoje vou trazer dois convidados muito especiais. Vocês já os conhecem, mas eles ainda não estão cá. Eles vão aparecer só mais tarde no episódio. Eu agora quero preparar aqui algumas coisas e principalmente descobrir onde é que está o Stronghold, porque eu não faço a mínima ideia. Eu tenho aqui algumas perlas do End. Eu tenho andado a usar bastante. Eu se calhar não tenho muito mais. Eu se calhar vou ter que fazer aqui uma pequena montança à noite. Tenho aqui seis, ok? E será que eu tenho aqui? Ah, tenho aqui as varas do Blaze, ok? Quatro. Será que com quatro eu vou conseguir descobrir? Eu não sei se vou conseguir descobrir só com quatro. Mas bem, seja como for, vamos aqui numa pequena aventura. Eu vou levar aqui estas quatro e se não for suficiente, eu depois vou ao Nether e vou tentar montar nos Blazes. Vamos então descobrir onde é que é a fortaleza. E... Oi, eu tenho aqui dois secretos. Ok, para aquele lado. Interessante. Ainda bem que nenhuma se partiu. Já me afastei aqui cerca de 600, 700 blocos ali do spawn. E estou aqui no deserto. E vejam só aqui a quantidade de abelhas que está aqui neste deserto. E porquê? Porquê que elas estão aqui? Mas está aqui algumas flores. Quantas dicas elas estão... Vejam só a quantidade de abelhas que está aqui. Olha aqui. Estou aqui no final do deserto e... Eu acho que... Eu acho que aqui a fortaleza não deve estar muito longe. Ai, ainda nos diz que ia parar ali. Ups. Estou aqui já na coordenada 1.300. Ok, estou aqui na coordenada 1.900 praticamente. Eu acho que está aqui na altura de atirar aqui outra vez. E ela continua para a frente. Este stronghold está mesmo longe? Mas... Não. Já só tenho dois. Bem, já andei tanto. O que é que eu terei? Olha! E dizer assim, andei tanto. O que é que eu terei aqui? Um posto dos evokers. Mas olha, acabei de deixar também aqui uma... Aqui uma casa das bruxas. E está aqui inclusive uma bruxa. Vou tirar aqui um print. Não estou assim tão longe de casa. Já vi duas casas de bruxas desde que estou aqui a andar. Ok, estou aqui a pé destes cavadinhos muito bonitos. E veja só que este... Este aqui é que lindinho. Este aqui vai ficar bem bonito. Quando crescer. E bem, já andei aqui imagens blocos. Já está aqui quase na coordenada 3.000. E está na altura de eu atirar aqui outra vez a perda. E ver se é desta vez. Eu acho que nunca tive um stronghold tão longe de casa. Já está a voltar para trás. Não te partas. Não! Eu acho que me vou ver aqui à rasca. Ok, vou experimentar atirar aqui outra vez. Mas... Isto aqui pode correr um bocadinho mal. Vamos lá. Ok, está a voltar para trás. Bom, eu acho que esta aqui é a minha última oportunidade. Eu acho que ele só vai partir agora. Vamos lá. Portanto, ele está a alguros por aqui. Ou seja, eu já vim dali. Agora voltei para aqui. E ele vai estar a alguros aqui neste meio. Eu acho que arriscaria a dizer... Ali está o posto de controle. Portanto, eu já fui dar assim a volta. É o risco, mas é que isto está mesmo a alguros aqui por baixo de mim. Agora está, mas é que para ir para ali. Isto aqui vai-se partir agora. Vamos lá ver aqui. Ok. Descobrimos. Achei. Achei. Aqui está ele. O olho que vê o fim. Aqui está ele. Ok. Agora descobri o portal. Que normalmente é a sua parte mais complicada. Será que vai ter aqui alguma coisa de jeito? Eu não sei se vai ter... Ok, está ali um baú. Ah, estamos... Quais é que foram as pessoas que foram fazer uma Mindshaft mesmo por cima de uma livraria super... Super rara. Potência 4. Maldição e passos de gelo. Bem, acabei de achar aqui o portal da maneira mais aleatória. Eu vim aqui por cima. E vi aqui uma gruta. E vi que estava aqui uns poucos de pedra. Cavei a pedra. E... Boom. Está aqui o portal. Vou pôr aqui algumas tochas. Ok. Deve ser o suficiente. E boom. Chegamos aqui. Ora, eu vou precisar de... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou precisar de 10 pérolas. Neste momento tenho duas. Tem que matar mais uns endermantes e tem que também aqui matar alguns blazes. Mas bem, eu agora vou pôr aqui o portal. Ups. Vamos lá ver onde é que eu vou parar. E bam. Estamos aqui a cerca de... 300 blocos. Não estamos a ser tão longe do meu portal. O meu portal tem aqui as coordenadas. Agora tem dois, 65, 27. Portanto, não estou nada, nada longe. Bem, a coisa que eu estou a fazer aqui este túnel é o... É agora a perceber-me de uma coisa. E é... Andermantes. Eles já estão aqui. Eles já estão aqui. Eu preciso par-los. Onde estava aqui um? Porque eu ia ir lá formá-los à noite. Quando eles estão andando aqui por toda a parte. E é assim que se consegue 14 par-los, é menos de um minuto. Está feito. Bem, já fiz aqui o corretor. Eu até fiz um bocadinho maior. Estava aqui um pouco distraído. Mas depois olhei para aqui. E vi aqui as escadinhas que eu tenho para ir lá para a farm de withers. Ou de... De cabeças de withers. Não é de withers. E é para lá que eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir montar alguns blazes. Eu preciso de blaze powder para fazer os olhos do end. Será que vou ter sorte? Será? Não. E contigo? Estás disposto? Não. Quando eu quero blazes, onde é que eu estou dos blazes? Outra! Estou aqui há dois minutos. Estou aqui há dois minutos. Já tenho aqui duas cabeças. Eu só saio daqui agora quando estiver a terceira. Muito bom, muito bom, muito bom. Está cá aqui, meu. Dá-me lá para a tua cabeça. Dá-me lá para a tua cabeça. Estou aqui há quatro minutos. Quatro minutos, três cabeças. Isto aqui é uma sorte. É demais. Será que eu consigo aqui outra? Quatro minutos, três cabeças, meu. Não é possível. Se eu viesse aqui de propósito de buscar as cabeças, estava aqui uma hora. Estou aqui há cerca de seis minutos. Consegui aqui três caveiras e doze varas de blaze. Então já tenho o que eu quero. Não vale para não estar a perder aqui muito tempo. Tive aqui uma sorte. Bem, cheguei aqui a casa são e salvo. Eu quero apanhar aqui mais bons obsidinhos. Eu ainda um bocado apanhei mesmo a conta para fazer aqui o portal. E eu quero aproveitar e quero fazer também o portal lá na farm dos mobs, lá no laboratório, ao futuro do laboratório. Porque é sempre muito chato ter aqui a andar daqui até lá ao fundo e depois voltar. E bem, estamos então aqui no futuro do laboratório. Eu vou fazer o portal já aqui. Olha, mesmo aqui a pé desta entrada. Sim, por que não? Podemos fazer já aqui. Vamos até ligar aqui o portal e ver onde é que ele vai parar. Eu espero que ele não vá ter o mesmo portal que eu já tenho criado. Eu espero que ele crie um diferente. Não, eu... Não, fomos para o mesmo portal. De volta aqui ao portal e vou tirar então aqui as coordenadas. Ok, está aqui dividido por oito. Aqui o x dá 73 e o z dá menos 52. Bom, mas eu estou a atravessar aqui o portal e eu devo ir lá ter então ao laboratório. E bem, aqui estou eu. E agora se eu atravessar vou ter lá outra vez. E aqui estou eu. Boa, funcionou. E vou então explicar-vos como é que vai ser a luta do dragão. Bom, como eu vos disse vou trazer dois convidados muito especiais. Vai ser o Davi e vai ser o Vinícius. E seria demasiado fácil se eu tivesse a utilizar a minha armadura de netherite. Com encantamentos super bons. A minha espada super boa. O meu arco super bom. E se eles também tivessem isso então seria muito fácil. Eu esperei aqui algumas coisas. E eu decidi que a esta luta do dragão vai ser bem diferente. Vamos utilizar só itens que sejam dropados pelos mobs. Ou seja, estes itens todos que eu tenho aqui foram largados aqui por estes mobs. Seja as espadas, seja aqui este arco, seja estas armaduras. Ou seja, vamos estar aqui a reutilizar aqui a armadura boa. Vamos aqui vestidos com malha. Vai-nos dar aqui muita pinta. Mas alguns destes itens até têm encantamentos bastante bons. Veja só aqui este arco. Portanto, ser 3. Incomprável 3. Impacto 1. Vou levar dois itens de cada. Cada pessoa tem direito a duas espadas. A dois setes de armadura. A dois arcos e flecha. E depois vou levar também aqui algumas setas dos esqueletos que eu tenho aqui. Dezenas delas. E vai ser isso. Eu tenho aqui algum ferro que também foi dropado pelos mobs. Eu tenho aqui estas espadas que foram dropadas pelos mobs. Ou seja, vamos reutilizar. Eu acho que eu tenho aqui todos os itens necessários. Já consegui aqui mais umas calças e também aqui um arco e flecha. Já faz 6. Eu quero 6 de cada item. E portanto, estamos aqui salvos. Eu agora quero reparar aqui estes arcos. Eu também, portanto, consegui aqui mais um pouco de ferro. E também tenho ali mais um pouco guardado. Vou reparar mais um pouco destas armaduras. Estou aqui a para ir do portal do Andy. Vejam só. Já tenho aqui o balde com as coisinhas todas preparadas. Infelizmente, fiquei sem ferro. O ferro reciclado. Então, vai ter que ficar assim. Eu acho que é suficiente. Eu acho que a gente não vai morrer. Acho que não vamos todos morrer e perder isto aqui tudo. Se morrermos, provavelmente vamos conseguir recuperar o material. Portanto, eu acho que isto aqui é mais que o suficiente. Tenho também aqui várias flechas que eu acho que também chegam perfeitamente. Agora, eu só preciso de mais duas coisas. Se calhar até três coisas para que isto aqui fique completo. Que é algumas perlas. Eu vou deixar aqui algumas perlas. Porquê? Porque nós podemos atravessar o portal e ir numa ilha. Eu quero jogar a perla e ir para a ilha principal. Então, vou pôr aqui algumas perlas. Também tenho que pôr aqui alguma comida. E vou pôr também aqui alguns blocos. Porque provavelmente vai ser necessário alguns blocos. Para escalar lá as torres. Para partir os cristais, etc. Bem, já organizei aqui tudo. Vejam só. Temos então aqui as armaduras. Temos os arcos. Temos as espadas. Temos aqui as perlas do Andes. Temos algumas flechas. E depois, tem que ser necessário, alguns blocos. Temos aqui alguns blocos. Temos comida. E o mais importante de tudo. Temos aqui alguns totems. Porque assim, se nós morrermos, ficamos logo lá. E até pode ser que ajude. Não sei. Eu tenho isto aqui. Mais vale usufruir. Portanto, agora é só transformar aqui a vara do Blaze. E fazer até aqui os olhos do Andes. Ok, muito bem. E é isso. Vamos buscar os nossos convidados. E bem, meus amigos. Temos então aqui os nossos convidados. Vejam só quem está aqui. A Zombielandia. A Zombielandia. Aqui os bichos mais feios aqui da zona. Aqui o... E aí, Luizão? Beleza, mano? Aqui o Mano Vinicius e o Davi. Oi. Quanto tempo, Luiz? Já há algum tempo. Mas pronto. Aqui estamos para um episódio muito especial. Inclusive, Vinicius, eu não te disse. Mas hoje é o episódio número 13. O quê? Sério? Aí sim. Que legal, mano. Número 13. Por isso, eu me lembrei de vos trazer. Ah, velho. Não gostei. Me chamaram para o episódio 13, poxa. Sabe qual é o número 13? O quê? Isso é o arco inimigo daqui para frente agora, então. Inclusive, quando aqui o Vinicius vem aqui para o mapa, como isto aqui é o número 13 e está tudo amaldiçoado, o céu fica completamente preto. Não se vê nada à frente. Mas calma aí, o 13 não é da maldição, não. O 14 que é, rapaz. É, o Davi estava fazendo isso. Então vamos para a guerra, correto? Vamos? Sim, velho. Não há tempo para dormir, Vinicius. O Vinicius está preguiçoso aqui. Não há tempo para dormir, rapaz. Não há tempo para dormir. É assim, eu tenho algumas coisas preparadas para vocês. E também para mim. Olha o Davi, o buraco é mais embaixo. Mas profundeço. Que isso, velho. Que massa esse bioma, eu não tinha visto ainda. Eu também não, velho. Eu vi pela primeira vez aqui no mapa do Luiz. Muito legal. Cara, jogar agora aqui nessa render disso está muito da hora, mano. Isto vai ser mesmo sombrio. Devia pôr também a iluminação é moody. É iluminação no mínimo. Bota a música de terror de fundo. É. Vamos, vamos, vamos. Olha aqui o Antrimedio. Eita, pega! Ok, eu vim para o bicho? Desde quando? Não, tá bem. Bicho não, Luiz. Não, Davi não. Bicho não, Luiz. Foge, Davi, foge. Que isso, velho. Não tem a gente, não. Nossa, velho. Eu perco levei susto. Porque com a render distance desse jeito, do nada o bicho veio para mim. Eu nem sabia que estava olhando para ele. Estou olhando para o chão aqui. Já foi. Ô Luiz, existem mobs agressivos aqui agora no Nether? É, é assim. Existe o Pigland. Basicamente é o Aldeão novo. Aqui do Nether. E ele... Mas você não precisa bater nele para ele ficar bravo, não? Ele já vem já a te atacar? Ele ataca-te sim. E chato se tu tiveres de usar ouro. Seja em armadura, seja em ítems. Se tu usares ouro, ele não te ataca. Ele fica teu amigo. Nossa, que da hora. É bom porque aí estimula mais usar as coisas de ouro, né? Uhum. Já que ninguém usa nada de ouro. É, e dá para trocar com eles também. Com ouro, inclusive. Eles aceitam ouro ao invés de esmeraldas. Então é assim, Vinícius. Davi, é assim. A primeira ideia que eu tive foi usar bolas de neve para matarmos o dragão. Mas depois de uma pequena pesquisa, eu vi que não é possível. Então... Já não é mais possível. Não é possível. Então eu tive uma pequena ideia. Nós aqui neste mapa somos todos de reciclar e reutilizar, certo? Os 3 R's. E então eu tenho aqui armaduras e arcos e flechas e espadas. Tudo, tudo armaduras e ítems dropados por mobs. Nossa. Ou seja, isto aqui é tudo reciclável, correto? Temos que reciclar, né meninos? Eu não queria não, Luiz. Pô, me dá um negocinho aí de diamante. Não, vai morrer, Luiz. Nós já estamos lagados. Você vai dar uma porquera dessa para nós ainda. Eu também não vou equipar do Netherite. Eu vou igual a vocês. O quê? Você está doido? Eu vou igual a vocês. Você aqui tem que ajudar a nós. É assim, eu... Eu aconselho, se calhar, a vocês. E também eu. Temos aqui no outro baú. Tem os bifes, tem blocos e também tem os totems. Davi, isto é para ti. Use o totem, se faz favor. Nós já sabemos como é que... Ô, Davi, você quase morreu agora, velho. Você precisa de dois totems da outra. Tá bom. Minha fama está tão ruim assim que eu tenho que usar... Nossa. Pendura num pescoço. Pendura num pescoço. Eu aconselho a não levarem os ítomos todos. Porque se morrerem, querem no voido ou assim, depois tem que ter alguma coisa para repor. Leve algumas pérolas e alguns blocos. Eu acho que estou aqui equipado. Eu já tenho aqui também uma picareta de ferro. Podemos nascer dentro daquele cubicozinho. Mas bem, agora vai estar aqui bastante silverfish. Eu não me preparei bem para aqui. Então vamos só ligar aqui, né? Essa é a sua fama de xst. É. Ui, quase que eu caí nessa lava aqui. Você está doido? Bom. Não é mó a trap que ele fez aí, Vinícius. Estão preparados? Sim. Deixa eu me atacar. Nossa, já estamos aqui já. Vai ser, já vai começar? É? Começa a música épica. Luís do céu, eu não estou preparado psicologicamente. Claro, você está, Vinícius? Ai, calma aí. Não. Olha aí, vamos, João. Eu vou já, até já. Aí está, bom. Ok, estamos aqui numa ilha. Ok, eu vou já tentar fazer aqui umas escadas, ok? Não está aqui nenhum silverfish. Eu acho que vocês podem... Tem um monte de silverfish aqui, cara. Eu acho... Vou tentar ir. Ai, meu Deus. Não, não deu certo. Cuidado, cuidado. Pulei. Pode ir? Podem vir, podem vir, podem vir. Se tu ir, agora sim, moleque. Agora sim, vamos lá então. Da visão não descassas de segurar aí no totem. Ah, é, né? Deixa eu também colocar lá porque... Essas ferramentas que nós estamos aqui estão sem vergonha, hein? É. Oi, olha aí. Ai, meu Deus do céu. Oi, cuidado. E eu esqueci dos baldes d'água, né? Não tem água, não, Luís? Não, esqueci. E agora nós estamos. Vamos lá, estamos lascados, hein? Eu vou morrer. Luís, Luís, me ajuda. Começa a destruir os cristais. O dragão agora está bom doce. Não, não, não dá. Me ajuda, velho. Ok, está aqui uma proteção contra a endermade. Eu já destruí uns três, quatro cristais, viu? Hum, está profissional. Aqui, uma técnica aqui, ó, Luís. Oi. Não, nessa técnica aqui, ele me mandou outro monte aqui, me ajuda. Olha o que está ajudando. Não, tem mais um menino atrás de mim. Olha, anda para trás, anda para trás. Para trás está lá, está lá a proteção. Gente, parece que o dragão está focando em mim, então vocês podem ficar meio de boa, viu? Olha, já estou... Nossa, está bem brincando. Olha, eles estão tirando o bloco e estão me pegando. Olha, eu estou... Olha, o Davi... Olha o que está... Eles estão tirando os blocos aqui. Gente, tem uma boa notícia, vocês precisam de ajuda aí. O que está acontecendo? Davi, aproveita. Não! Está aqui o dragão. O dragão está aqui. Cuidado, cuidado, que eu vou tentar fazer uma tática aqui muito doida. Olha o dragão aqui, mata-te a todos. Ok, acho que já está, acho que já está. Acho que estamos salvos. Não, 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 está aqui, já está aqui, está aqui. Nossa, mano, que batalha o dragão. Nem teve batalha, só o Davi que está batalhando. Derrubei todos. Já está, Davi? Já derrubou todos os cristais, não deixou nenhum para mim. O Davi é um ótimo soldado, ótimo soldado, Davi. Bora, vamos lá então. Cuidado, velho, que esse dragão está muito complicado. Uma hora ele estava focando em mim ali em cima da torre, quase que eu morri. Vocês tiraram as setas todas? Sim. Opa, olha aí, 50 metros, né? Essa proência é de 50 metros. O Endo se está no alvo. Quero ver quem é bom de mira aqui, viu? Ah, errei o Endo de novo. O problema é que você fica olhando para cima e o Endo é bem. Não, vocês têm que ter cuidado aqui com o bafo, porque eu ia morrendo. Não estava a prestar atenção. Está fedido mesmo, hein? Estou preparado com chicletinha aqui para combater esse bafo. Eu acho que o melhor vai ser quando ele estacionar ali embaixo e vamos todos com a espada. As nossas espadas cheias de encantamentos, né? Muitos encantamentos, que espadas maravilhosas. Gente, eu sou doido. Eu já fiquei em cima de uma torre para ver se ajuda... Ai, não! Ele estava indo para cima de mim. Não! Ah, morri. E daí que você cai, você está muito doido. Tu tens o... Um coração! É, mas tu ainda tens o totem, né? O totem... Ah, é? Tem o totem. Meu totem já acabou. Alguém tem um totem aí de presente? Eu tenho, eu tenho. Calma aí. O Davi já gastou dois totem? Hum... Não, eu estava com um só, velho. Eu pensei, ah, eu não vou gastar um totem. Não é que eu gastei? Mas pronto, o Davi morreu, né? Morrer, ele já fez mais que a gente. É agora, é agora, é agora. Vem embora, é agora. Não, 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 não. O que é isso? O cara não... Olha aí. Venho por trás. Oi. Agora morri. Já era. Eu estou quase morto. Oh, Vinícius. Tive que usar um totem. Porque, infelizmente... Já foste. Olha, eu já não tenho mais nenhum. Olha, esqueci-me de pôr aqui as botas. De calçar as botas. É por isso que eu estava aqui quase a morrer. E ele está escapando de tudo, velho. É, tem que jogar bem na frente dele. Prever para onde é que ele está indo. Acerta nele agora. Acerta nele agora. Acerta nele agora. Não vai deixar ele descer, não. Eu não devia deixar. Agora já era. Agora já era. Quem vai encostar lá? Eu. Eu sou doido. E o medo. Eu não estou a acertar. Eu estou... Por quê? Eu também não. Nossa, vamos ver. Alguém acertou alguma coisa aí. Foi eu? Eu não sei se foi eu. Olha, eu acho que... Eu estou de novo, velho. Cuidado. Olha, eu acho que é melhor nós atirarmos as flechas de longe. Atirar as flechas. Eu acho que é melhor. Olha. Mas agora não dá. Vinícius, acho que eu estou a montar com as flechas. Para de me bater aí, vagabundo. É bem no saco. Ai. Caralho, vocês voam aí. O que é isso? O saco é o pronto fraco, hein? Eu já vi ali. Vai matar o português aí, de tanto rir. É. Mas talvez seja fêmea, né? Ninguém nem sabe. Esse dragão é fêmea. É, é isso. Não, tecnicamente é fêmea, né? Porque guarda o ovo, ou não? Ou é como os pinguins que guarda o ovo? Os pinguins, né? Os pinguins que guarda o ovo. Hum. Agora já não sabemos de outra vez, né? O que vocês acham? Malta. Malta. Malta? Olha lá, malta. Gajos. 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 É muito alto agora. Acho que minha flecha nem passa lá. Próxima vez que ele descer, a gente mata, hein? Sabes, eu acho que ainda não acertei uma flecha sequer. Eu acho que ainda não é uma. E as flechas acabaram tudo? Como assim? Toma aí, toma aí. Eu tenho um pouco aqui. Toma aí, Davi. Toma aí, Davi. Toma lá. 32. Valeu. Nós podia ter spawnado um Wither boss aqui também, para ficar mais difícil. Eu, no último episódio, nos últimos episódios, tentei matar o Wither com três, com 150 lobos. Mas é muito complicado. Com quantos lobos? 150. Que coisinha. Mas eu tentei matar os três Wither ao mesmo tempo, mas é impossível. O saco, o saco. O saco é o certo. Bora, vai. Bora, caramba. Aí, já está, guerreiros. Uma foto, venham cá. Um print, print, print. Rápido. 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 Isso. Boa, Luiz. Caramba. Aí, ó. Já conseguimos. Agora sim, essa experiência deliciosa, né? 43 de XP. Vocês estão com quantos? 56? 21. Tão eu. O que? Estava no vídeo e roubou tudo do Luiz, início. Mas está com tantos XP assim, mano? Nossa, incrível. O ovinho fica aqui. Depois logo eu venho buscar. Missão concluída. Ó, ali ó. Já apareceu até também o portal. É, nasceu ali. É, agora eu tenho que ir à procura da Elytra. Muito brevemente. Verdade. E Shulker Box fez muita falta e agora quero vos mostrar porque eu fiz um projeto muito grande. E então, como eu estava a dizer, a minha principal pressa de vir matar o dragão não foi tanto pelas asas. Também deu muito jeito sim, mas a principal razão foi o Shulker Box. Porque eu tive que... Vocês virem mais para aqui. Aqui para trás, Vinicius. Eu tive que estar a apanhar muitas folhas, muita madeira e foi muito chato ter que trazer os recursos todos. Porque eu tinha que fazer várias viagens. Nossa, o que é aquilo ali, Luiz? Caraca, eu estou muito duro daquele bicho. O que é aquilo, Luiz? Caraca, é uma ilha voadora, mano? 30 horas. É uma árvore gigantona, velho. O que é uma árvore, velho? Caraca, você botou o tronco de madeira. É mentira. É de terra, né? É oco. É como... Olha, está chovendo? Não! Está como a árvore Deku. Está também oca. Nossa, não, não. Ficou muito bonito, Luiz. Um monte de árvore de bunda. Deku. Para ficar friendly, né? Family Friend. Family Friend. Olha o Creeper. Olha o Creeper. Cara, olha o tamanho dessa árvore. Você fez de que episódio? O décimo episódio? Eles ainda não viram. Inclusive, por acaso, vai ser hoje o primeiro episódio deste projeto. Luiz, é louco, velho. Olha o trick que você faz na primeira, sem farm de madeira, sem nada. É, eu tive que minar isto tudo à mão. E as folhas demoraram muito. Nossa, ficou muito da hora, velho. Olha a altura disso, Davi. 163, mano. 100 blocos de altura tem essa árvore, cara. E se sabe, já. Eu queria fazer até que é mais de 200. Mas, para que a árvore ficasse proporcional, o tronco tinha que ser demasiado grande. Então, eu simplesmente tentei fazer a mais pequenina e ficar melhorzinho. Foram muitos mil blocos. Mas isso está incrível, velho. Foram muitos mil blocos. Eu foco as estatísticas e posso dizer aqui os blocos que eu minei. Porque todos os blocos que eu minei praticamente foi para aqui. Foram 58 mil folhas. Meu Deus do céu. E 28 mil troncos. De árvore. Esse cara é maluco, velho. Ui, vou te chamar para fazer uma árvore dessa lá no meu mapa. Fica à espera. Ah, inclusive. Eu também queria falar isto com vocês. É assim. Normalmente, os meus vídeos têm cerca de 1000, 1500 gostos. Então, eu quero fazer aqui uma meta completamente impossível. Por quê? Porque há uns episódios atrás. Quando eu vos falei que eu encontrei ali o bambu no meio do oceano. Encontrei uma. Eu não consigo por aqui. Ah, eu não consigo por aqui este bloco. Vocês têm algum bloco de netherrack? Encontrei aqui uma. um templo dos guardiões. Encontrei outro templo dos guardiões e encontrei outro templo dos guardiões. Tudo a 150 blocos de distância. Eu estou assistindo. Eu já estou até imaginando que estou acabando aqui. Eu já estou fazendo três farms de guardiões. Se eu vim de um bater 50 mil gostos, o que é impossível. É impossível, é impossível. Mas vocês têm que me ajudar a limpar uma. Pelo menos uma. Não, aproveito. 50 mil gostos dá para vir, galera. Vamos lá. 50 mil curtis. Bom, quem estiver vindo no meu canal aí, no canal do Luiz, 50 mil gostes. Nós vamos fazer uma mega farm de guardiões, Luizão. Hum, olha. É uma promessa tramada. Se o lag deixar, eu te ajudo. Mas olha... Se bater 100 mil, nós limpa as três de uma vez só? É isso que era. Mas é incrível, não é, velho? Fazemos, fazemos... Vai ficar muito louco isso. Livestream 24 horas já minaram. Mas olha, muito obrigado pela vossa visita. Neste episódio especial, episódio 13. Nossa, mano. O episódio 13, o cara já tem uma árvore que vai até o Zelda. Só para humilhar, não é isso mesmo. Eu não tinha nem barco de trigo ainda. Mas é isso. Muito obrigado, meus amigos. E vamos ficar por aqui. Tchau. Tchau, galera. Tchau, malta. Tchau, tchau. Tchau, gajos. Bem, meus amigos, antes de acabar o episódio, eu quero falar aqui uma pequena coisa com vocês. Se calhar alguns de vocês vão reparar. Se calhar alguns de vocês não vão reparar. Mas neste episódio, nós mudamos de versão. Antes de nós chegarmos lá ao portal, vocês viram que eu tinha a render distance no mínimo. Porquê? Porque nós estávamos a jogar em Amashi. E infelizmente, como eu sou aqui de Portugal e eles são do Brasil, a nossa conexão é muito má. E então estávamos a ter aqui um lag enorme. Eles estavam sempre a ir abaixo e estava a ser impossível de gravar. Nós conseguimos pôr as duas chunks. E a jogabilidade era muito pouca. Eles continuavam na mesma ir abaixo. E mesmo assim, tentamos gravar a luta com outro dragão. Infelizmente, a minha net também não é melhor. Então, eu estar a fazer host aqui deste server prejudica bastante. Eu infelizmente só tenho 0.8 megas. Nem sequer chegue ao mega de upload. Então, torna-se bem difícil eles estar a criar um server e ainda mais estar a conversar com eles no Discord. Ainda mais estar a gravar. Então, nós, para gravar este episódio, nós tivemos que fazer aqui uma pequena invenção. Eu acabei por baixar aqui o mapa de versão e jogamos no Minecraft 1.15.2. Eu tive que fazer um backup do mapa para nós jogarmos lá. Então, o que vocês viram foi no 1.15.2 e nós conseguimos jogar no Realms. Já não foi muito mal. Tínhamos um pouco de lag, mas já não foi nada mal. Então, eu neste momento estou aqui no mapa. Este aqui é o mapa oficial. E, então, o que é que eu vos quero dizer com isto? Vocês estão vendo que eu tenho aqui ainda as perlas, as 16. E tenho aqui a minha armadura. Porquê? Porque eu ainda vou até aqui lutar com o turco de dragão sozinho. Infelizmente, eles não conseguiam jogar aqui no mapa oficial. E nós não conseguimos, então, bater este objetivo com eles. Mas ficou só pelo entretenimento. É o que ia trazer então os meus amigos Vinicius e Davi aqui para o episódio especial. E foi assim que foi. Mas, infelizmente, nós não conseguimos jogar aqui no mapa oficial sem que isto lagasse tudo e seria impossível de jogar. E, então, eu só vos queria dar esta explicação antes de acabar o vídeo. Eu sei que há sempre malta que pode reparar em algumas coisas. E eu tentei fazer com que a transição não tivesse erros, mas teve alguns erros. E eu queria ainda mesmo explicar-vos que isto aconteceu. Acima de tudo, sinceridade com vocês. Mas é agora. Vou me dirigir lá ao Dante e vou matar o dragão sozinho. Ok, agora sim. Vamos então matar aqui o dragão. Põe então aqui o spawn. Vou tirar aqui o meu arco e flecha. Tirar então aqui os ítems todos. Como eu vos disse, eu tive que fazer uma cópia do mundo para eles jogarem. E eu tive que reduzir a versão. Por quê? Porque, infelizmente, não conseguimos criar o server realms em snapshots. Então, eu não consegui jogar com eles aqui neste mundo. É por isso que eu tive que fazer a cópia do mundo para eles conseguirem jogar aqui sem lag. Então, infelizmente, foi mesmo impossível. Como vou ser eu sozinho e como já fizemos tecnicamente esta luta. Eu vou pegar aqui alguns blocos e vou só fazer a luta sozinho. E certamente vai ser um bocadinho mais fácil com esta armadura e com a Stark e flecha. E bem, aqui está ela. Oficialmente. E a esperança é toda para mim. Mas bem, meus amigos, esta foi então a luta oficial contra o dragão, entre aspas. Infelizmente, não foi mesmo possível trazer o Davi e o Vinicius aqui a snapshots sem qualquer tipo de lag. Mas foi o que foi. Mas eu espero que vocês tenham gostado na mesma eles terem vindo de cá. Foi realmente muito divertido. E quero deixar desde já um agradecimento a toda a gente. Deixem sempre, todos os episódios deixam sempre comentários muito positivos e muito simpáticos aí em baixo. Realmente eu fico muito contente de vocês gostarem da série. E é muito bom ter uma comunidade com vocês. Muito bom mesmo. Portanto, eu só vos tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Mas vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E aliás, foi um episódio bem grande, é? E a gente vê-nos na próxima. Tchau! Tchau!